É no baile de favela, as novinhas vão quicar É no baile de favela, as novinhas vão quicar Sobe e quica em cima da pica Quer a dupla da putaria, a dupla da putaria Em cima da pica Quer a dupla da putaria, dupla da putaria Sobe, 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 em cima da pia Que é a dupla da putaria, dupla da putaria Sobe, 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 em cima da pia Solta o beat 9 a 9, que o Jurek patrocina É no baile de favela, as novinha vão quicar É no baile de favela, as novinha vão quicar Sobe e quicar, em cima da pica 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 Que é a dupla da putaria, dupla da putaria Sobe, sobe, em cima da pica Que é a dupla da putaria, dupla da putaria Sobe, sobe, em cima da pica Que é a dupla da putaria, dupla da putaria Sobe, sobe, em cima da pica É a dupla, caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado